Então é o seguinte, vamos começar aqui uma série nova para o YouTube, se você está no YouTube deixar aquele joinha no vídeo já, se inscreve no canal, a gente vai fazer uma série aqui que é análise de partidas de quem estiver na live, a gente fez um sorteio aqui na live agora há pouco, o Juan Pablo foi sorteado, ele mandou uma partida dele, o Juan Pablo que tem a minha foto inclusive no perfil do chess.com, ótimo gosto, vamos analisar, fazer uma coisa de uns 10, 15 minutos para dar umas dicas para ele e analisar o jogo com a Daniela L. Não era uma conta meio esquisita essa Daniela aí? Jogou um dos torneios nossos, não era uma conta meio esquisita? Não era suspeita de engine assim não, mas era meio esquisita, não era essa Daniela? Tudo bem, vamos lá. Vamos focar no Juan aqui, jogou C4 o primeiro lance, Daniela jogou D5. Então a primeira coisa, ele jogou uma inglês aqui, o Juan, ótimo gosto também, boa escolha. Esse aqui já é um lance ruim das pretas, D5. As pretas geralmente tem que jogar, não podem ceder o centro tão fácil. Ou vai jogar assim, mantém o centro, avançando os peões, ou C5, assim tem milhões de jeitos de jogar. Esse aqui não é tão bom, porque você toma, se tomar o desenvolvo, e se jogar aqui, o branco tem esse lance que é legal. C4 interroga duas, porque se tomar a cheque, está caindo o cavalo. Mas aí a Daniela jogou E6. Temos um dilema aqui, temos um dilema. O Juan jogou sólido aqui. Vocês tomariam espião ou não? Rolou um gambito. Loen Gambit. Gambito Loen é o nome do gambito. Acabei de descobrir. Acho que nunca vieram perguntar no chat. E aí, Cricão, o que você acha do gambito Loen? D6 ali, para dar uma desviada, né? Tem que tomar aqui, tem que tomar. É, tem que tomar o peão. O preto tem um pouco de desenvolvimento, mas se tem os peões do centro ainda, joga simples, tira o cavalo, tira o cavalo, pode franketar se quiser. Ou tira os cavalos e avança o centro, se deixar também, né? É, ele quis jogar, mas normal. Jogou o cavalo C3. É um jogo de 3 minutos, tá? Vamos dar um alívio aqui para o Juan. Aliás, qual que é o nível de cornetagem permitido, Juan? De 0 a 10. A pessoa tem que mandar o nível de cornetagem que ela permite, né? Então, é que aí o cara tem que jogar essa... Esse D5, né? De Dauria. Tem que ser 10. De 0 a 10, nível 11, é abelhinha. Então, o cavalo C3, o preto retomou em D5. E aí, agora jogou o cavalo F3. Virou um peão-dama isso aqui, né? Virou um peão-dama. Aí jogou o cavalo F6, E3. É, esse é um lance um pouco passivo, já. E vamos pensar, a gente tem que tentar imaginar o desenvolvimento das nossas peças aqui. Uma hora o branco e o preto quer fazer um D4, certo? Então, você evitou o E3, tá certo? Mas você podia evitar avançando o peão. Qual que é a desvantagem de jogar E3 e D4? Ou jogar D4 direto aqui? Isso aqui tem uma pequena vantagem. Qual que é a vantagem de jogar aqui? E deixar o peão em E2 por mais um lance? Isso, pode tirar o bispo, né? Pra cá ou pra cá. Então, você tem que pensar sempre no desenvolvimento das suas peças. Isso aqui é um pouco restringido. Vai pra onde esse bispo, né? Jogou C6. Aí veio D4. Bispo D6. E jogou bispo P2. Eu prefiro o bispo D3 de novo. Então, assim, essas pequenas imprecisões... Não vai mudar a vida muito das brancas, mas... Você vai aos poucos melhorando um pouco suas peças, né? Então, o bispo D3 é mais natural. Por que botou o bispo aqui numa casa mais passiva, né? É, mas não tem pressa pra fazer isso, né, Matos? Uma hora vai abrir outro bispo. Esse aqui era melhor bispo D3, né? Aí jogou bispo P2. Um pouco mais passivo. O bispo, se tiver uma casa mais ativa, você coloca ele. Vai estar um pouco melhor, né? Rock, rock. Torre 8. Repara a diferença, né, Juan? Se o bispo estivesse aqui... Você já estaria num jogo mais à vontade, né? Você jogou A3. Vou se preparando o B4, não sei. Mas aqui o preto tá muito bem. O Daniela jogou bem aqui. Quer fazer um cavalo E4. Tá com a coluna central aqui também. Você tem ideia do ataque da minoria, né? Que é avançar aqui um dia. Pra um dia romper, né? Com o B5. Vamos por partes. Jogou A3. Cavalo E4. Eu achei interessante a sua troca. Não sei se o Enginho vai gostar, mas eu gostei desse lance. Se você não fizer isso, você vai ficar tão sem plano aqui. O preto vai fazer esse, esse, esse. Muda a estrutura esse lance. Vai, o Enginho deixa normal. Dá medo desse peão aqui, dá um pouco de medo. Mas não é tão fácil aproveitar isso, né? Isso aqui é uma fraqueza também, pode ser. Jogou Torre 6. Ah, entendi a malandragem. Ah, entendi. Olha só. O que ele quer com esse lance? Primeira vez aqui vir para o vídeo do YouTube. Já vem vindo, Rafael. Vou até tirar as notificações aqui. Vou fazer um vídeo para o YouTube. Obrigado, Kelzona, pelos 10 meses. Valeu. O que ele quer fazer? Torre 6. Ele também vai de passar a torre para o ataque, né? Isso, aqui fica em H2, que não é tão claro que seja certo, na verdade. Mas dá um pouco de medo. Eu pensaria em bispo G4 aqui, talvez. Para trocar os bispos, né? Fazer a torre sair da defesa de G4, talvez. Ou até H3, de repente, né? Esse tipo de lance dá medo. Bispo é uma combinação que faz bastante sentido, né? Mas o Juan provocou o bispo para H2, que eu acho que é perigoso. Mas não está perdido ainda, não. Tomou. Tomou. Cheque. Lá, torre H6. Meia somate. Meia somate. Só tem um lance para defender aqui. Tem dois, na verdade, né? Que ele viu. O Juan viu um dos lances que salva. O Daniel se emocionou um pouco aqui. Por que trocar os bispos? Eu não sei se é bom trocar os bispos. É uma ideia ali, só. Na outra posição. Isso, F4, F3. Eu não sei o que é melhor. Ele jogou F3. F3. Cheque lá. É, se der cheque, você pode sair correndo uma boa aqui. Está bem seguro o rei, né? Vê o bispo H3. Ameaçou aqui, dá uma G2. Tem que ser torre G1. E aí, torre G6. Ameaçou em G2. É. Aqui tem um dilema, aqui o branco de novo. Você tem duas opções. Você pode tomar em E4. Que foi o que o Juan fez. Que eu acho. Pode ser bom. Ou você pode defender aqui com tudo. Mas é meio estranho esse perfil, né? Talvez dê. Mas eu gosto do cavalo E4. É, eu tenho dúvidas aqui. Não sei. Dá vontade de você eliminar logo, né? Esse peão. Mesmo que... Ah, não. Mas peraí. Você não perdia com esse? Ixi, ele tinha bispo G2, né, Juan? Você jogou o cavalo E4. Ele jogou o torre G2. Ela. Mas acho que bispo G2 ganhava, né? Dama F1 pode ser também. Talvez Dama F1 seja melhor, né? Cavalo F1 tem torre G2. Chato, né, Carlos? Não, também essa é nem G2. Até dá pra jogar, mas vai perder o peão daí. Eu acho que dá pra jogar cada uma F1, né? Check é quase mate, né? Mas Re2 escapa. Então, essas posições são complicadas, tá? Eu tento sempre passar um pouco de conceito aqui, mas aqui é cálculo bruto aqui, né? É muito cálculo. Ele jogou um cavalo E4. O mais intuitivo era defender o peão. Ele jogou esse que eu acho que não é bom. É. Sete pontos. Nossa. E aqui bispo G2, acho que era o lance. O lance que a Daniela fez não foi bom, né? Bispo G2 parecia um desastre aqui, né? Teu ruim aqui, né? O branco. Você consegue entender a diferença de tomar de bispo ou tomar de torre, não? Já é um conceito de ataque aqui. Imagino que seja esse o lance, né? Porque se ameaça... É, se ameaça, sei lá, descoberto. Bispo H3. Descoberto aqui no rei vai tomar a torre depois. Se tomar, tá levando... Tá levando mate aqui, né? Check é mate. Ah, não. Cadê o mate aqui? Mate em 3? É da uma H4, né? Da uma H4 e depois da uma H1, né? Porque o escadinha não funcionava direito. Tinha bispo F1. Quem pensou no escadinha aqui? O escadinha não funciona. Tá pior o preto. E você no YouTube aí tentou dar a escadinha também? Aqui o único lance que ganha acho que é dar uma H4. Pra piorar o rei, né? Aí você dá mate em H1. Ou aqui ou aqui também dá no mesmo, né? Então, é... Aqui não sei se eu consigo... Eu consigo usar um conceito pra justificar o bispo G2, né? Além que o cálculo justifica já, mas... Quando você tomar aqui, você tá trocando peça, né? Você não quer trocar peça no ataque. Porque torre de Deus eu acho que o branco escapa. Toma, toma e rei é um. E aí o rei escapou. Eu vejo muito assim. Eu vejo as pessoas tentando usar conceito pra tudo. Que é um erro grave. Anota aí. Você que tá no YouTube também. Eu vejo o pessoal falando assim, às vezes, quando eu tô jogando. Pô, Cricor, mas não era melhor tomar de torre e já dar cheque, assim? Tentar usar um conceito numa posição que não tem conceito. É cálculo. Você tem que calcular uma sequência. Você não pode ficar namorando usando essa... Ah, será que é esse ou esse? Deixa eu usar meus conceitos. Deixa eu abrir meu livro de conceitos de xadrez aqui. Não. É cálculo. É cálculo. Porque é uma posição de muita tática. Muito contato entre as peças, né? Então você tem que imaginar. Pô, mas se eu tomar de torre aqui é cheque, beleza. O cara vai trocar, toma de dama, o rei escapa. Eu sei que não é fácil calcular 2, 3, 4 jogadas na frente. Quando você tá começando. Mas esse é o caminho, né? Agora esse aqui é um lance muito mais forte. Porque você mantém a tensão, é um lance mais sangue frio. E você tá ameaçando tirar o bispo com cheque e depois tomar a torre em g1. E não pode sair correndo com o rei porque cai a torre. Esse que é o problema. Senão esse aqui defendia. Mas a torre cai com cheque. Aí você tem qualidade a mais e já tá atacando, né? É, não. Tem que saber escolher quando usar o conceito. De forma geral, você usa o conceito numa posição... Em posições um pouco mais tranquilas, né? Talvez um pouco mais estáticas. Não sei. Agora posições de muita... De ataque, principalmente, assim. Você tem muito cálculo mesmo. Tem conceitos, claro. De ataque. Tem muitos conceitos de ataque. Mas boa parte de... Dessas ideias é baseado em... É da compreensão do ataque... É baseado em cálculo mesmo, né? Bom, mas ele tomou de torre. Aqui é a Daniela. O Juan tomou, tomou, escondeu o rei. B5. Bispo D3 inteligente, né? Porque... Bispo... Quer ficar na defesa aqui. Dama E2. O rei escapou pra D2. Beleza. F5. Qual que é o lance covarde bom aqui? O que ele jogou tá bom também. Mas tem um lance bem covarde aqui, agradável. Porque temos o quê? A gente tem peça a mais. Mas o rei já tá bem seguro. A gente quer tentar simplificar o máximo aqui nessa posição, né? Cavalo G3 dá pra jogar também. Mas cavalo F2 é o lance que eu gosto aqui. E aí você toma esse bispo. E esconde o rei. E aí você tira o bispo. Traz a torre e acabou. Peça a mais. Então, lembra disso. Pega o caderninho de novo. Ganhou uma peça, joga simples. Joga simples. Troca a peça. Tenta evitar as complicações. Ele jogou tá bom também. Cavalo G5. Bispo G2. B4. Mas olha só. H6. Tudo bem. Ele jogou certo aqui. Bispo B2. Mas teve que achar bispo B2 já. Se o cavalo vem pra cá, já tá começando a dar um calorzinho aqui. Bispo F3. Ataca a dama. Tem um dama D1 chegando, né? Não. Cavalo G3, dama G1, né, Carlos? Tem dama G1 também ali. Mas ele jogou bem no super B2 aqui. Juan tá de parabéns. Atacou a dama. Lance intermediário. Dama H2 pra não cair o bispo. E aí foi o cavalo E6. Dama H3. Não dá pra criticar o lance do Juan. Ele jogou o cavalo G7 aqui. Deve ser um lance bem legal de ataque. Mas tinha um lance mais simples de novo. Qual que era aqui? Mas o que ele fez é violento. Talvez seja até o melhor. Mas tem um lance bem... A vontade aqui pras brancas. Qual que é? Cavalo F4. Ele tá sem pensar de novo. Simplificar a posição. Nesse caso, só não simplifica como ganha uma peça, né? Ganha essa dama e o bispo duplo. Torre G1 também é muito forte. Mas aí o bispo F3... Vai dar mate aqui. Mas esse é mais simples. Esse é simples. Não tem conversa. Atacar a dama. Ganha uma peça. Esse aqui é violento, cavalo G7. Porque se tomar aqui... Torre G1. Bispo F3. Jogou a atacar a dama. Dama F2. Caramba, foi sofisticado isso aqui, hein? E G7. Ah, não jogou a torre G1. Jogou D5. É, eu jogaria a torre G1 aqui para a torre G3. Rápido. D5. E F7 torre G1. Tipo, isso aqui tá ganho. Muito ganho. Mas tá complicando a toa aqui a posição, né? Tá complicando bastante a posição aqui. É que realmente tá tudo tão bom que vai dar certo igual, né? Esse. E aí veio a torre G3. Porque tá ameaçando a torre G3. Tá ameaçando aqui. Bispo G4. Deve ter torre G4 aqui rolando, né? Deve ter esse, né? E bispo F5. Mas olha só aqui. Se não tem torre G4 aqui... O preto tá começando a, sei lá, ter jogo, né? Talvez. Mas tá muito ganho igual, né? Tipo, assim... Tipo, aqui toma cavalo F6. Sei lá. Torre D8 tá vindo. Enfim, aqui você tem que calcular ainda, né? Se complicar bastante. Jogou cavalo F6. Torre G3. Toma F3. Ó, como teve sufoco ainda, né? A torre G2 ganha na dama. Spef1. Nossa, levou o duplo ainda. Meu Deus. Eu achei que era bom o Spef1. Nossa, tinha um cavalo E4. Você lembra disso, Juan? Tinha um cavalo E4. Por quê? Não simplificou a posição. Complicou. Num blitz ainda, você faz sem errar ainda. Você faz besteira. Aqui não tá tão fácil pra defender. Com 20 segundos, né? Tinha que jogar um Torre G3, talvez, né? Pra evitar. Spef1. Tinha um duplex da alegria. Rolou rei E8. Tomou. E aí rolou um ataque mortal. Beleza. É, aí de novo é cálculo, né? Mas assim, todo motivo pra levar o duplo, eu não tenho simplificado antes de algum jeito, né? Ou o cavalo F4 aqui, que era bem simples. Ou depois dessa confusão aqui, Torre G1 e Torre G3. Era mais imediato também. Porque esse Bispo G4, eu tô tomando de Dama ou de Bispo aqui. Tá suave, né? Tá suave, né? Tá suave. Viva. Tá suave. Obrigado.